Qual time precisa mais do Fred, tá? É a pergunta que a gente tem para a nossa estafeta, para o Matamata. Acordo plenamente. A gente separou esses oito para vocês, tá? Atlético, Red Bull Bragantino, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro está ali por quê? Porque pode precisar mais do Fred. Vocês podem entender que o Cruzeiro é o time que mais precisa do Fred? Vai saber. Então vamos começar com Atlético e Red Bull Bragantino. Lembrando que o Atlético perdeu o Marco Rubem para essa temporada e perdeu outras peças também do seu ataque. Mas o Rony parece que fica, pelo menos é a boa notícia que tem para o torcedor do Atlético. Mauro. O Red Bull Bragantino, como qualquer outro Red Bull jogando bola, quer jogadores velozes e rápidos que marquem a série de bola. Velozes e curiosos. Isso, boa. Boa questão. Que dão asas, enfim. Esse último, inclusive, é bem realista. Eu me fiquei surpreso, cara. O carro sai de um prédio, vai para o outro. O que está em número o quê? 48? Qual que é o filme impressionante? Ainda é com o Van Dijk? Sei lá. Sei lá. Mas, enfim. Esquece. Mas é uma boa questão. Assim, então, eu acho até um pouco over a maneira. Não, não queremos jogador mais... Você precisa ter uns caras mais experientes. E o Fred seria... Um pouco definitivo demais, assim. Tem uma reunião hoje à tarde com o pessoal do visitário, então precisa falar em termos em inglês. Overnight é o mercado também. Overnight, mas é outra história também. Tem ainda. Tem ainda. Tem. É perto da sua casa. Bom, enfim. O overnight... Ah, voltando ao foco aqui. É uma casa de hospedaria. É isso. Eu conheço essa casa. Por hora. Não, essa eu conheço. Eu queria saber a... Ah, o overnight tinha uns cinco letras. É. É atrás do... Porque tinha uma discoteca também. O play ball. Mas tem... Antes eles estavam falando dessa. Não, tem o play ball. Não, tem o play ball. Não, não é do lado. Não, tinha overnight e discoteca. Tem discoteca. Eu tô falando. Eu tô falando. A primeira overnight que eu falei era da discoteca da minha época. E depois também tinha. Ainda existe? E eu do lado do play ball. Não, não, não. Né? É dos cinco letras existe. O overnight não é do lado do play ball? É. Então, que o pessoal ia sair do play ball e falar que ia jogar. Eu quis mandar uns cupons de desconto. Mas então. Ah, a gente... Pra fazer o quê, irmão? Pra fazer o quê? Isso que eu te pergunto. Não, não. Pra fazer o quê? Então, eu acho que poderia o Red Bull precisar de um centroavante. O titular hoje é o Ítalo, que até é um bom jogador, sai da área assim. Acho que o Fred seria uma presença interessante. Mas eu vejo mais necessidade da liberdade. Cadê? Ele não matou ainda. Tá falando overnight. Eu fico com o Atlético que tá precisando de um cara mais experiente, parrudo, pra Libertadores. Tá, entendi. Você fica com o Atlético. É a primeira vez que entrou um parrudo no Facebook e no irmão parrudo. Vou votar rápido, mas vou colocar logo uma observação de cara. O Fred, nos atuais moldes dele, que o Fred se acostumou da carreira, de salário, de ganho, de não sei o que, em nenhum clube. Nenhum, nenhum. É só Rebequó. Nenhum. Acho que até de desempenho. Talvez na China, no Japão, mas nos Estados Unidos, mas nem assim, também não tem tanto nome pra isso. É na China. É porque lá os caras precisam de nome também. No Japão e nos Estados Unidos estão pagando dinheiro. A produtora me diz aqui que o Fred, no ano passado, que foi um ano ruim, fez 21 gols em 56 jogos. É isso? O número é bom. 54 jogos. O número é bom. O problema é que muitos desses gols foram no Campeonato Menino. Eu ia perguntar que dia que ele fez esses gols. Eu acho que o Brasileiro fez 3 ou 4. E teve um jogo treino que ele fez 12 gols, né? Vou até olhar aqui no... Por eliminação, Atlético Paranaense. Mas ele não seria nem bom pro Atlético Paranaense. Por eliminação, Atlético Paranaense. Eliminação é, porque o Red Bull não faz o menor sentido. É, eu não vou... O Red Bull também não, mas... Eu não vou considerar... 4 na Libertadores e 5 no Campeonato Brasileiro. Eu não. 1, o Fred na temporada passada. E 4 na Libertadores, evidentemente, na fase de grupos, quando o Cruzeiro ainda estava bem e não perdia o jogo. Exatamente. Pra participar dessa estafeta, dessa gincana proposta, eu não vou considerar o salário do Fred. É, eu não vou... Se não, você não pode participar. Esquece. Eu vou considerar o nível técnico atual dele. E a necessidade dos clubes. Eu acho que ele não se encaixa... Porque é a necessidade do clube. Não se encaixa em nenhum dos dois. Mas, a dinâmica do furacão, a pressão na saída de bola que a primeira linha do ataque exerce, a movimentação que é constante, a dinâmica de jogo não tem nada a ver. E eu acho que também pro Red Bull, por essas características que o Mauro citou, também não. Eu acho que pro Red Bull, como imagem, como presença de um cara que tem muito apelo e tal, poderia ajudar. Não sei se em campo ajudaria. Mas eu acho que o Red Bull, até como marca, talvez fosse interessante. Por isso que pra mim é Red Bull. Tá, mas deu Atlético porque o Mauro votou no Atlético também, né? Só um ponto. O Red Bull, claramente, que é jovens. Sim, não. É de cima... Vem da Áustria pra baixo essa ideia. Mas o time não pode sentir nessa temporada ter só jovens. É um senão que eu faço a esse projeto, que é até ótimo do Red Bull, e não é só pro Red Bull, Bragantino, pra qualquer equipe do mundo. E não só dentro de câmbio do jogo, em qualquer lugar, você precisa ter gente mais experiente, você precisa ter gente... É uma mescla, é um equilíbrio. A vida é isso, né? A vida é equilíbrio. Por isso que eu sou moreteiro. A virtude está no meio, ou não, caso não está no meio, está longe dos extremos. Então você não precisa ter um time tão jovem e não é um time tão velho. Deixa eu te informar uma coisa. Por favor. É bom você mudar de país. De planeta, não, com certeza. De planeta. A sorte que como a terra é plana, eu consigo vislumbrar um horizonte. É que talvez o objetivo principal do Red Bull não seja exatamente a conquista de título. Não, é essa preparação, a negociação, mas... Mas, gente, só não confundir a estratégia do Red Bull com gastar pouco, para fazer lucro. O Red Bull é, nessa temporada, a segunda equipe que mais gastou no futebol brasileiro. Ah, e claro que investe na estrutura, né? Investe, investe demais. E um jogador também, é o segundo clube que mais investiu. Só perdeu para o Flamengo, esse ano. Gastou mais do que o riquíssimo Palmeiras. Não, e contra todos os jogadores que, assim, o Arthur, por exemplo, que estava no Bahia, que muita gente ficou na... Sim, mas o estilo de jogador... Sim. É que vai te dar um potencial de organização... Jovem, veloz, perde, pressiona... E que você vai recuperar o investimento duas, três, dez vezes. É o que a Europa, os grandes da Europa, tem feito aqui, quando vem buscar jogador no Brasil. Pega esse cara... Pega o cara mais novo. Não necessariamente ele vem aqui para fazer dinheiro, né? Muito pelo contrário. Mas ele está buscando esse cara que já tem um... Que já vem o talento. É, que já sabe que também depois vai seguir em viagem. Agora, você já quer que eu fale agora? Palmeiras e São Paulo? É, pode ser. Pode ir. Eu deixo. Mas você pediu, não? É. Mas é para você falar, não vai ficar isso aí. Mas assim, de novo, de novo, vai no teu tempo. Aí, queridão, aí o cara que está no Facebook, lá no YouTube, ele fica lá e fala, ué, você que travou a tela no... Não, doei, pôs, não travou, não. Eu perguntei para ela, você quer que eu fale agora? Agora deixa eu pensar. Ó, o São Paulo tem o Pablo, tem o Pato e tem o Trélis. Tem a molecada. É, tem a molecada. O Palmeiras tem o Luiz Adriano. Eu vou de São Paulo. Não tem mais o Borja, graças ao bom Deus. Mas tem o William, que está ali se, né? Então, por isso que eu estou tendo dificuldade aqui, eu acho que os dois... O Deiperson saiu. É para se pensar bastante. É, os dois poderiam utilizar o Fred. Para mim, nenhum dos dois poderia utilizar, mas eu voto no São Paulo. Por quê? Eu acho que o William está devolvendo muito, inclusive nessa função. O artilheiro do Palmeiras. E o Luiz Adriano, eu acho que tem uma perspectiva mais positiva. Inclusive, eu acho que no último jogo, ele conseguiu fazer uma coisa que ele estava fazendo pouco, que era sair mais da área e conseguir ver o jogo um pouquinho mais de trás. No São Paulo, o Trélis eu não considero, respeitosamente não considero. E acho que o Pablo e o Pato jogam melhor em outras funções. Como é? O Pablo e o Pato jogam melhor em outras funções. Até pelos lados. O Pato, nem ele sabe a posição dele, mas, enfim... Para acabar a carreira, ele não vai ser. Então, por isso que eu estou escolhendo o São Paulo. Mas também acho que não ia para nenhum, mas ia para o São Paulo. Tá, entendi. O André, você agora que ouviu um argumento, chegou a sua conclusão? Eu acho que a diferença não seja, de novo, não nos atuais moldes, mas eu não acho que a distância seja tão grande, não. Eu acho que o Palmeiras, o tipo de elenco que o Palmeiras tem, bastante gente, é que agora mudou um pouco a filosofia e tal. Mas eu acho que ficou ali uma carência de uma figura lá na frente. Mas você não acha que o Willian e o Luiz Adriano estão jogando mais que o Pato e o Pablo? Eu gosto muito do Luiz Adriano. Sou um fanzaço do Willian. Mas eu acho que eles podem jogar de outra forma também, ajudando de outra forma. E o Fred não seria titular. E pelo amor de Deus, hein? Não é para chegar e usar a nove, não, para ser titular. Para chegar e ajudar. Eu acho que ele ajudaria o Palmeiras, acho que ele ajudaria mais o São Paulo. Mas eu acho que ele ajudaria o Palmeiras. O Palmeiras ficou sem o grande matador Borja, ficou sem o grande matador Davies. O Palmeiras precisa de um central, não é que precisa, digamos, para a composição, fechar o elenco, um centroavante não seria ruim. Seria bom para o Palmeiras. Mas eu vejo o São Paulo mais necessitado dessa figura. E pensando exatamente, porque é o Fred, o Fred aceitaria essa reserva do Luiz Adriano, às vezes é a terceira opção, porque o Willian tem entrado bem? Não sei. Agora, analisando os treinadores, ele não chegaria perto de São Paulo. Não chegaria perto de São Paulo. Talvez o Vanderlei conseguisse arrumar um... Seria mais fácil o Vanderlei arrumar um cantinho para ele no Palmeiras. Do meu lado do torcedor, eu queria o Fred no Palmeiras em 2003, quando eu estava na América Mineiro. Ah, mas aí... Falando sério, não, não, estou falando. Só para deixar claro, acho um baita centroavante. Mas agora, não acho que seria o caso. É, passaram-se 17 anos. Já faz bastante tempo, parece. Vamos para o outro lado, então. Não sei se os dois não estivessem aí. Não sei se não era a minha final. Fluminense ou Grêmio, Mauro Betting? Fluminense. O Grêmio, o Diego Souza está fazendo seus golzinhos, vai ser o centroavante. Fred, o Diego Souza... Não foi assim que ele jogou no final de semana, o Diego Souza. É, mas eu, sei lá, eu acho que... O Luciano jogou como centroavante e o Diego Souza recuada. Vindo um pouquinho mais, mas eu acho que o Diego, cada vez mais, tem que ser mais à frente. É, eu acho que o Diego pode dar conta aí, o elenco do Grêmio é mais qualificado. O Fluminense está mais necessitado e outra coisa, né? Estamos falando do Fred, né? O Morse, não é o maior artilheiro, é o Valdo, mas para mim é o maior camisa nova da história do Fluminense. Tá, então o Fluminense é... Para você, Elenco. Ah, eu vou de Fluminense também. Eu acho que, cara, se tem um lugar que o Fred pode arrebentar de novo, que eu não sei se eu acredito, para mim é no Fluminense. Porque ele chega com moral, né? Com status de ídolo e tal, e quem sabe... Mas não deu muito certo no Cruzeiro, né? Que ele também voltou com status de ídolo. Também, sim, são dois grandes clubes dele. Não, acho que no começo ele jogou, né? Mas só para a gente relembrar, é o time que mais precisa. Não é o que o Fred se daria melhor. Não, é assim, é... Para mim as duas coisas, o Fred e o Fluminense. Hoje, pelo que o Fred apresentou na última temporada, ninguém precisa. Qual é a chance dele recuperar o que ele já jogou, ou perto disso, e aí os times podem precisar de um jogador como aquele Fred. E eu acho que a chance maior disso acontecer é no Flu. Então tá, passa o Fluminense, mas quero ver o seu voto. Eu acho que poderia ser a final, como você disse aí, viu? Eu acho que seria bem interessante. Se eu receber essa informação, o Fred está indo para o Grêmio, eu ia falar, ó, tá aí, hein? Numa dessa... E para o Fluminense é a escolha óbvia. E como eu não sou muito do óbvio, eu vou dar um voto de honra para o Grêmio. Não valeu nada o teu voto. Barcelona que está avisando o centroavante. Então, faz um favor para mim, Indô. Então, bacana, legal. Faz um favor para mim. Pega o teu voto e enfia no... Pede para sair. Pede para sair. Já pedi. Então pede para eu sair. Então pede para ele sair. Pede para ele. Me segura. Me segura assim eu mato, né? Me larga que eu mato. O cara me segura, o cara se agarrando no outro lado. Presta atenção. Ninguém solta a mão de ninguém. Nós estamos aqui agora até... A gente é o... Ninguém solta a mão de ninguém. Isso aí. Segunda a sexta, aí eu vou para a Bahia. Sabe o que a gente é? Os caras que tocam violino no Titanic. Nós somos os últimos... A Bahia do Titanic é maravilhosa. Você não fala isso. Você não fala isso. Ale, eu vou começar essa de você. Então, o Cruzeiro ou o Santos? Ah, o Cruzeiro para mim não está nem no bolo aí. Só botaram para eu completar a escala aí. Não, tinha mais gente que a gente podia ter colocado. Ah, mas então bobearam. E o... E o Santos não tem sem travante, né? Vamos falar... Posso falar a verdade ou tem que mentir? Não, fique à vontade. Ah, não sei. O problema aqui é a gente só fala a verdade. O Sacha é muito bom menino. Começando pela mentira. Bom, mas aí você vai brigar com o Quintino. Põe o Sacha espetado. Põe o Sacha espetado. Porque não tem outro. Ah, sim. Se você falar com o Quintino. E o Raniel? Ah, tem, mas... É, o Uribe... Não, o Uribe não dá, né? Não dá. Aí me respeitei. Até tiraram a camisa 9 dele, né? Tiraram. Aí não dá. Então, acho que por isso. O Santos. Então, o Santos. Você estava com a 9, faz o seguinte, devolve ela aí, velho. Tá bom. Dá para o outro cara. Usa 20, toca. André, quem vai você aí? Quem mais precisa? Cruzeiro ou Santos? É, o Cruzeiro não poderia estar aí. Não poderia. Eu até... Vi com a nossa equipe de produção, com o D2, que o escudo do Bahia estava lá. Eu achei que o Bahia fosse entrar, acabou ficando ali. O Bahia seria... O que está acontecendo, Mauro? É a música do Titanic. Então, eu acho que o Bahia seria uma discussão interessante, porque o Bahia tem dois, mas os dois não deram conta na reta final do Brasileirão. Gilberto e Fernandão. O Fernandão chegou depois, mas o Gilberto estava muito bem no primeiro semestre, o Bahia voando e tal. Hoje tem gol do Giba gol. E aí o Giba caiu, o Bahia caiu junto. Então, seria interessante, de repente, ele lá. Apesar de que o Fred, Salvador, Verão... Se tiver, não. Acho que o Fred já passou dessa fase. Do Verão, sim. Porque... Talvez do outono, não sei. Não, essas coisas estão... Alê, Alê, passou da sua realidade. Não, essa fase, graças a Deus, não passa... Ela vai passar daqui a duas vidas. Não. Mas quem está mais, acho que para esse negócio... Então, o Ferro. Mais focado no Verão, acho que é mais o Gabigol. Mas isso é uma outra história, não tem nada a ver. Tá. Deixa para lá, vai. Eu votaria no Santos. Essa é fácil, o Santos. Deixa para lá. O cara levanta a bola. Vai ser, eu acho que foi. O que pegou, pegou, né? Olha. Ele pegou. Não. O que pegou a informação. O Mauro pegou. Eu não peguei nada. Não peguei nem resfriado. Não, resfriado eu vou pegar o final desse programa. Não, não, não. Pegar a pedagogia. Cara, o coronavírus aí, pelo amor de Deus. Não, não é isso. Se o Bahia tivesse, você botar o Bahia, venceria o Cruzeiro e o Santos? Não, mas acho que a briga seria mais legal. O Cruzeiro, com certeza. Mas esse aí é Santos. Esse aí é Santos, isso aí é fácil. Então passa o Santos na Santos. Essa é a briga mais fácil aí das quartas de final. Eu nem votei, mas voto no Santos também. Das quartas de final. Disputa. Vamos para a próxima. O Santos ganhou de WOS, tá gostando? Eu, por exemplo, me invoquei. Ah, não votou, não. Não, mas rapidinho. O Cruzeiro foi de um nove e o Cruzeiro é um desgaste natural. Obrigado pela sua participação. Tá, obrigado pela sua participação. Agora sim, o Noro Betting começa essa, porque o seu voto é o mais importante de todos. Muito obrigado. Estava aguardando para a hora certa. Sentiu. Atenção ao termo sentiu, hashtag sentiu. Atlético e São Paulo, Mauro. Calvão. Fala, Tino. Fala, Cartolouco. É, sentiu. Cara, assim, Atlético. Porque o São Paulo, o Pablo, uma sequência pode ser, o Pato a gente sempre espera mais. O Atlético está precisando de um nove. O Atlético tem feito, mesmo com a característica do time, e com o Dorival Júnior, conhece muito de futebol, conhece de Fred também. Eu acho que poderia ir melhor. Acho que o Atlético está mais precisado, mais necessitado do que o São Paulo. Atlético. Então tá, Atlético passa aí. O André está na dúvida, o Alê. O São Paulo, além de tudo, além do estilo do Fernando Diniz, além do centroavante mais móvel, também já tem a consumação de experientes, para ser delicado com... Consumação, já pensou na mínima. A consumação dos experientes já ultrapassaram muito tempo. Já tem muito jogador lá, sub-obito. É a que você me entende. Então já não cabe mais. A característica do treinador não encaixa. Já tem muito cara experiente lá. Então, por coisa, o furacão. Por coisa. Por eliminação. O furacão já está lá. Você vai votar no furacão também, vai ser 3 a 0, André? Por coisa. Tem uma coisa que, de repente, é assim, que o São Paulo está mais pressionado por títulos, né? É um programa com 3 carecas. Quase 4. Eu também não chego a ter muito cabelo. Não, é o antes, durante e o depois. Você pode fazer as 3, né? Eu acho o seguinte, que tem toda a história dele com o Flu. Essa cadeira está me irritando, viu? Não queria falar nada, não, mas... Faz tempo que você não ouve um barulho assim. Ei! Eu vou tentar explicar, e assim, eu não sou o melhor dos... Ah, não é mesmo. Não é mesmo. Você ia te falar. Não, deixa eu só esperar aqui. O que aconteceu? Pô, tu não ouviu, Rami. Segue o jogo. Segue o em cunhaco aí, vai. Aliás, a gente podia tentar dar uma... Pô, passa um zíberto aí, mano. O zíberto é o ferruzinho, tá mais... Não sei se eu vou conseguir me fazer entender, vou tentar... Não vai, porque o Mauro está zoando o programa. Você não vai conseguir? A minha parte eu vou fazer. O Fluminense é um time em formação. É um time que ele vai... Ele está se... Ajeitando. Está se... E eu acho que o Fred vai atrapalhar. O Santos já... Ah, porque eu acho que não dá para você criar um time em torno do Fred. Para você criar um futuro. O Fluminense é um time para o futuro. O Fluminense seria. Ganso, Neném e Fred. É, eu acho que Ganso e Neném não vão jogar juntos. É, não dá para botar mais um. Não dá. Eu acho que o Ganso e Neném não vão jogar juntos. E o Santos já é um time que tem uma cara. Apesar de que agora o Jesualdo mostrou. Exatamente. Então, talvez para o Santos ele seja mais útil. Santos. Mauro. Bons argumentos. Bons argumentos do André. Eu nem prestei atenção. Mas eu vou botar no Fluminense. Eu estava rindo para caramba. Enfim, bons argumentos. Então, eu estava pensando, vai ser Fluminense, vai ser Fluminense. Cara, eu estava pensando, mais Ganso, mais Neném, mais Fred. Gente, mas Ganso e Neném não vão jogar juntos, acho que. Não, o Neném vai jogar, que é o melhor do time. Ah, mas o Ganso... Na dúvida, o Fluminense precisa do Fred e o Fred precisa do Fluminense. Aí você vai botar mais um nessa... Fluminense, porque é o Fred Fluminense. Aí, sabe o que vai acontecer daqui a duas semanas? Vamos estar aqui falando, ó, Ganso e Neném e Fred não dá para jogar juntos. Mas Ganso e Neném não dá para jogar juntos. Então já deixa, já deixa só. O Fred, que ele chega na Zorangeira já com um centímetro e conhecendo o Santos, ele vai ter que provar, ah, será e tal. Satisfeito sou. Fred, lá mesmo. Adoro essa música. E aí? Eu vou seguir o meu critério, que é diferente do... Qual é o critério de coisa? Não, esse é um outro critério. Esse é o critério para a outra perna da Libertadores, lá. É, o meu critério para essa banda aqui, aí não dá, cara. Ah, você atrapalhou a minha... É o The Voice do Inferno, meu Deus do céu. Foi o Piro Quento que atrapalhou o seu raciocínio com esse... No mesmo caso, fui eu mesmo. Inheco-inheco dele aí. Zibart ou Ferrugem. Marcos Ferrugem. Vai. Eu acho que o Fred tem que retomar o melhor jogo, o perto do melhor jogo dele. Que é? Porra, então... Que é perto... Ah, mas eu acho. Não vai ajudar ninguém. Ninguém precisa desse último Fred. E todo mundo precisa do Fred, o Fredão. Então, o Dom Fredão está mais próximo de jogar isso no Fluminense. Muito bem. Apesar de que ele no Stories é imbatível. Eu acho que ele anda meio parado, né? Não, tem. Porque não chega a pagar bem, né? Não chega a pegar bem. Que senino. Rapidinho, então, Atlético ou Fluminense? Temos uma decisão. Fluminense. Fluminense. Pelo histórico. Aí vai ter que ser o Fluminense, vai. Pelo histórico, o Fluminense. Fluminense. Fica aí, então, né? Fluminense, olê, olê, olê. Fluminense, olê, olê. Eu sou o Marine. Então, o Fluminense é o grande vencedor do nosso Matamata, de times que mais precisam do Fred para essa temporada. E parece que pode ser, de fato, o destino do Fred para essa temporada.